Deixa eu falar da WBR pra você. WBR está com uma promoção maravilhosa. Você que tá assistindo o programa Filias Cabo agora, pra aproveitar, tá na tela pra você. Promoção de ventiladores da WBR, ventiladores a partir de R$ 179,99. Gente, são várias linhas, vários modelos, todos eles com garantia pra você se refrescar nesse verão. Então procure a WBR, WBR com promoção em ventiladores. Se você precisar, tem uma equipe que instala pra você, tá bom? WBR, o Acampo Sales 2322, Vila Independência, pra você ter o melhor ventilador com o menor preço. Tem que ser na WBR, né, Wilson? Ele vai fazer um preço excelente pra você. R$ 179,00? A partir de R$ 179,00. Não tem preço igual na cidade, viu? Ventiladores é na WBR. Viva o Acampo Sales 2322, Vila Independência, pra você ter o melhor ventilador com o menor preço. E aí E aí E aí E aí